Então pessoal, chegamos a mais um em transitor e com uma homenagem. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Quando João Gilberto lançou Chega de Saudade. Uma nova era da música brasileira começou. E isso tem bastante a ver com o tema desse mês, dos lançamentos artísticos. Quem não assistiu ainda a série de 2018, pode assistir lá que tem mais explicações sobre isso. Estamos estreando o nosso microfone. João Gilberto é um notório exigente de qualidade sonora. Então eu espero que vocês tenham um som um pouco melhor com esse microfone. Alô Silvio! E vamos lá. Então, os aspectos que eu gostaria de ressaltar hoje sobre a nossa conversa é que esse mês vão acontecer duas coisas importantes em termos de Júpiter e em termos de Saturno. O Júpiter, no dia 9 do 3, ele começa a ficar vacri. Ele começa a ficar retrógrado. Isso implica ele ficar mais forte, etc. e tal. Mas também implica uma mudança de direção por onde as coisas estavam indo. Júpiter estava subindo, 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 o signo de Libra Sideral. Eu tinha alcançado a Nakshatra de Swati. Agora o bicho vai pegar. Ele vai começar a voltar, 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 voltar. Vai chegar em Títra e vai ficar voltando assim um tempão, cara. Vai parar, eu acho que só lá, 7 do 9. Então, vão ser aí 6 meses, praticamente, de período retrógrado. Nada demais. Isso acontece meio que todo ano. Mas a gente vai estudar essa questão dos Nakshatris U. De outros em trânsito em 2018, vai muito nesse tom estudar o Saturno e o... Como é que é o nome disso? O Júpiter, via de regra. Claro que, às vezes, vai escapar um pouco porque vai ter outras coisas para falar. E o Saturno, ele, nesse período, no dia 3 do 3, 3 de março, ele entra em Purvachada. Ele sai da Nakshatra de Mula, que é governada no Vinshotari pelo Keto. E vai para a Purvachada, que é governada no Vinshotari Dasha, pelo Shukra, Vênus. Bom, então, esses pontos vão ser pontos muito importantes. As questões, assim, mais de como está o Vênus no mapa aqui, ele está indo para a exaltação. Isso é um dos aspectos importantes para essa questão do alto grau de possibilidade de exposição artística, etc. E tal. Mas, mais uma vez, isso eu já detalhei no vídeo do Diotis 2018, Kumbarashi, que é o segundo e terceiro vídeo. Estava até reassistindo para poder fazer um vídeo digno. Então, vamos lá. O que significa o Guru, Brihaspati, Júpiter, começar a ficar retrógrado? Significa que o nosso movimento de busca de espiritualidade vai se tornar mais intenso. E, provavelmente, mais intenso no sentido de pegar coisas que precisam ser feitas e fazê-las. Seja viajar para a Índia, seja ir passar um mês em Piracanga, seja o que seja. Ok? Provavelmente não vai ser visitar a Disneyland. Mas, ok, de boa. Então, isso em Tularashi, Libra Sideral, que é onde ele está, implica que isso vai buscar alguns confortos, alguns graus de diplomacia, alguns graus que estão dentro do campo semântico, que está reunido dentro do Rashi de Tula. A gente deve entender a Kadarashi como um campo de ideias, um campo semântico. Que nem quando você pega um dicionário e você vê lá a definição de uma palavra tal. Tem palavra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem todas elas têm exatamente o mesmo sentido. Quero dizer próximo, né? E, por exemplo, irado. Irado pode ter um sentido muito diferente um do outro. E aí, o que acontece? É que, dependendo de quão forma o teu karma precisar se expressar, isso vai fazer com que a gente tenha uma manifestação diferente. Quem é que vai sentir isso mais? Quem está numa dasha ou numa sub-dasha do Júpiter, ou quem está numa dasha, onde um astro que está ativo está num signo de Júpiter, que é dano e mina, sagitário e peixes siderais. Bom, então, dentro desse aspecto de Libra, a gente vai estar dentro da Nakshatra de Swati, que é da grande vitória, do momento da vitória. é César conquistando a Galiléia. A vixaca é a volta da vitória, mas Swati é onde a batalha está comendo. E essa Nakshatra é uma Nakshatra muito potente para as pessoas tomarem grandes decisões, etc. A gente tem essa ideia de que Libriano não decide nada, mas aqui é o momento onde o Libra começa a virar escorpião. e há necessidade de agir, e não só ficar ponderando, etc. Bom, então, enquanto ela estiver em Swati, a gente vai estar tendo esses efeitos de estar buscando mais intensidade na resolução de projetos espirituais. Aí, mês que vem, a gente vê sobre a diferença dos padais. No caso do Saturno, o Saturno vai estar em Puro Vachada, que vai entrar lá para o dia 3 do 3, que é uma Nakshatra a princípio mais confortável para ele estar ali. Porém, como o regente dessa Nakshatra, vai, desse signo, né, do signo de Sagittário Sideral, está começando a ficar retrógrado, as coisas começam a se desalinhar entre o Saturno e o Júpiter. Porque o Júpiter, ele vai ficar, digamos assim, um pouco mais ocupado com a agenda dele. E nem sempre ele vai poder dar uma mão para o Saturno, ou uma manga, ou qualquer coisa que seja. Mas, essa Nakshatra é uma Nakshatra boa para o Saturno expressar a ação, fazer com que a flecha seja tirada, fazer com que a meditação seja feita. Então, esse período como um todo, ele é um período muito bom para as pessoas tomarem decisões contundentes. comprar uma passagem para a Tonga da Meronga e... A gente acabou de comprar uma. Então, nesse sentido, é bom estar escrevendo, digamos, gravando esse vídeo com alguns dias de atraso, porque já sente os efeitos mais claros. Mas, peço desculpas a vocês por não ter conseguido gravar isso no dia certo. Tive uma puta febre. Não deu para preparar o material. Mas, ok. Pelo menos hoje saiu. Certo, pessoal? Então, podem assistir os vídeos do... de Ochi 2018. E um outro que eu vou botar aqui na descrição que eu gravei no final do ano passado. Acho que foi o último domingo ao Namastê. Que ajuda a entender um pouco a metodologia de como a gente vai andar via de regra nesse em trânsito do 2018. Beleza? E eu acredito que em breve a gente volta com o Nakshatras. Namastê! Namastê! Até a próxima! E aí